Musical Primavera Definitivamente a número 1 em música Então tá chegando Alberto Estrela, uma pancada bonita Bora Bonito O clima tá demais, bonito Musical Primavera Primavera A prima do Brasil Vamos lá Chosias Vamos lá Chosias Eu gosto aí Musical Primavera Definitivamente a número 1 em música Vamos lá Chosias Diz Things can never be the same At times I feel I'm going insane Baby Won't you come back and stay Vamos lá Chosias Vamos lá Chosias Comando Massacrado Uma live muito massa Um recommandé Frente Música Música